Eu esqueci de ligar o gravador. Vê se vai pra edição. Ainda bem que o editor é meu amigo. Aham. E aí pessoal, tudo certo? É o seguinte. Vamos rolar a MBR com mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui com o Dolph, do canal Dolphilandia. Link na descrição. E... O que nós estamos fazendo aqui hoje? Five Nights at Freddy's. Vai ter uma série no canal. Vai ter vídeo aqui e lá no canal dele. Por sinal, eu acho que o teu vai sair primeiro. Desde a noite dois vai ser primeiro que a noite um. Que vai ser aqui. Ou não. Já deu aquela bugada. Travou o show aqui. Vamos começar logo? O pessoal fica meio entediado. É. Vamos lá. Com segurança. Como é que... Deixa o telefone agora. Pera pra se mutar. Tem algum telefone agora. Eu não parei pra notar isso. O telefone tá tomando. Mas cadê o telefone? Mutei. Rapaz, cadê o telefone? Pois é cara. A gente fala pro cara no telefone, mas cadê o telefone da mesa? A gente tá no celular. Sim, eu estou vendo as telas de televisão que é bem desnecessárias. Sendo que ele usa um tablet. O que importa é... É que... Só o Bonnie vai sair na primeira noite, não é? Sim. O Fox tá show. O melhor animatrônico que tá show aqui. É, tinta é talvez. Olha só que só tem esse dedo agora. Tem sorriso que tem dente. O fato que tem dente. O fato que tem dente? Aparentemente tem. Tá fazendo nada pra ser um cantinho. Igual boa, corte isso. Não tem ação, basicamente. O editor vai ter que ficar cortando e cortando no vídeo. Vai ser horrível. Piquilíssimo. Será que não? Amaral. Oi, Bonnie. Tua guitarra e show. Tua guitarra e show você. Tua guitarra e show você. Tem uma coisa. Esse é o... Mais ou menos em 1987, né? Mais ou menos no jogo. Sim, é... Existia o tablet nessa época. Fora, Bonnie. Faça alguma coisa, seu... Tu... Seu tu, hein. Maldito. Que forte. Vou entender essa referência. Sim. Ai, mano. Que forte. 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 Eu consegui, tá? Pra quem ficou achando graça de mim que eu não tirei na boxe, eu consegui. Que forte. Que forte. Que forte. Five Nights at Freddy's não é um simples jogo que te errou. É um jogo que te ensina uma lição de vida que deve ser preservada de geração em geração. Sim. Papelzinho me atrapalhando pro show. Que forte. Não pode. Não. Não pode. Aí você pergunta. Que edição esse jogo trata? Nunca fique na pizzaria? Não. Nunca serve na segurança? Não. Economize energia. Economize energia. Porque senão você toma no... Você toma no cupcake da tica. É. É. Tá, peraí. Você tem algum barulho? Você escutou o barulho? Mas não era o que você achava que era. Ela tem um cupcake na mão lá. E tem um cupcake ali na sala. Exato. É por isso que eu odeio essa animatronica. Olha lá. Olha o cupcake ali na mão dela. O que ele tá fazendo ali? Tem uma fotinha aqui. Eu acho muito... Que bizarro. O cupcake parece melhor aí. Não parece? Ele tem olhos, mano. Como assim o cupcake tem olhos? Eu não sabia. Eita, porra. Que foi isso? Eita, mano. Que isso? Vai pra câmera. Cadê a câmera, mano? Você apareceu? Ô, meu pai do céu. Ah, qual é? Não vai me dizer. Eita. Não. Vou de frente não. Vai passar. Aí, não. Não é, vou de frente. Que apareceu daí. Que isso, cara? Mas... Esse jogo dá uma tensão assim. Eita. Volta lá. Pô, sei lá. Acho que vai fazer alguma coisa. Vai passar um minuto. Vai passar um minuto. Vai passar um minuto. Tá, esse daí foi do... Me assustador desse negócio aí. Foi intenso o bagulho aqui. Ei, a câmera não era pra tá mais pra cá? Ela tá gravando mais aqui, eu não tava? Sim, ela é... Uma câmera que fica em boda? Sim, ó. Ah, sim. Ah, sim, sim, sim. Ah, dois da noite. Show. Eu esqueci o que eu tava falando. Era algo sobre a lição de vida que o Fortnite dá. Era só economizar energia. É. Ah, esse negócio atrapalhou? Só um pouco. Eita, cacete. Que bom nesse... Ah, finalmente! Seu puto! Tá atrasado. Me senti meio de mal agora. O que? Eu senti meio de puto. Não, não. Eu senti meio de puto. Ele tava pra trás. Tava. Tava. Ah, aqui tá show. Ah, aqui tá show. Eu tô até uma bola boa. Parece de um ancião, acho, 50 anos. Parece que a tia da limpeza não vem aqui nessa sala, mas faz um tempo, né? Tia da limpeza. Gente, ó o que? Aluna de escola? Matou menos. Tá de uniforme. Nos vídeos que eu queria aparecer aqui, na maioria das vezes a gente vai tá de uniforme. No máximo, ele vai tá e eu não. A gente vem gravar aqui em casa. É sim. O botão é fantasma. O botão de luz e da porta é fantasma. Percebe? Ah, olha o boni. Eita. Eita. Ó, desapareceu. Ó. Sumiu. Sumiu. Tá. Você tem que pegar um susto pra cara dele. Eita, aquele desenho bizarro aquele ali não. Tinha que ser a tica. Olha lá, é sim. Ah não, mais baixo. Posso? Sim, qual é a tua? Vai ficar bugando a câmera? Isso aqui não é o FNAF... Eita, filho. Será que não? O FNAF 3 não. Onde tem que bugar a câmera, a gente tem que consertar a câmera e vem e assusta a gente. É de spoiler. E deixa a gente gritando de medo. Atrás do vaso sanitário. Sozinho. Sim. Ah, aqui tem dois banheiros. Se quiser eu posso... Ó o bichinho rápido tu, hein. Ah, não pode. Ah não, mano. Eu não consigo lidar com dois ao mesmo tempo. Sim. Eita, mano. De novo. Hello. It's me. Eita, mano. Eita, mano. Sumiu, sumiu, sumiu. Ai, meu Deus. Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Eita, não dá pra ver mais. Eita, mano. Vai de porta. Já posso, já posso. Desliga a mão também. Calma, calma. Vai olhar a câmera. Vem, cadê? Quatro da manhã. Duas horas e um sonho. Liga na lanterna. Não tem uma lanterna. Não. Ainda tá lá ainda. Ele tá lá. Dá pra ver. Ele faz uma sombra ainda. Seu puto. Aham. Ainda tá lá. Eita, cara. Eu não sei. Eles não param de bugar. Uma hora e um sonho. Vinte e sete por cento e temos... Ah, cuidado. Vai ver se a tica não tá corta. Ainda tá aí. Dá uma piscada na mão. Tinha um caminhão que ele já... Cadê você, minha filha? Eu não sei. Não, nada ainda. A tica tá no banheiro. Opa. Achei. Vamos comer. Vamos comer a tua carne, seu miserável. Segurança de merda. Tá, isso aí. Então pode abrir a porta. Põe meu Shepard. Aí a gente tá jogando um jogo de terror e parece o Vulto atrás da gente. É. Pois é. Põe meu Deus. Opa. 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 Eita. Opa. Eita. Opa. Mano, por que eu sinto que a gente ia morrer feio aqui? Eita, até o Freddy! Tá, cadê? 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 Bonnie tá aqui, Tica tá aqui O pôster do Freddy tá todo deformado lá, não sei o que é que tem que fazer pra ele não deformar mais Tá, calma. Eita, meu Deus! Eita, fez pós-pós-pós Vou aturado, vou aturado Ah, legal, fica gastando energia agora Aí, rapaz 3 horas Nem pararam Não pararam, mas o jogo assusta, tá bom? Ele tá aqui pra julgar a gente Ele foi embora Subiu? Não me julgue! É assustador Vamos dizer que eu vou ter que jogar segunda noite pra gravar a terceira noite Segunda noite Bom, pessoal, foi só isso mesmo, primeira noite só É igual ao nada Tá bom Poxa É isso aí, pessoal Foi isso, primeira noite Foi aqui no canal Só pra mostrar pra vocês como é que vai ser a treta aqui O jogo é tenso Não é aquela coisinha de criança que jogam por aí chamada Não, 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 não Um jogo de terror que não assusta Qual? Não sei Eu sinto muito medo de jogo de terror E o nome daquele cagamato Cacinho de... Ah, Slender Slender mesmo Oh, mano, esse jogo dá um cagazo Ele tá ficando doido no caminho É um cagazo esse jogo Eu não tenho que ter com medo de jogar Ah, corajoso Não tô com medo, sei Mas enfim Esse jogo aqui realmente mete um pouquinho de medo Só um pouquinho de coisa boba E iniciou aqui a segunda noite Vamos tirar aqui, né? Show Ele morreu E é isso É A segunda noite que vai ser no canal dele Sim, sim Link na descrição Se inscreve lá Espera sair lá, tá? Porque só vai sair... Depois de segunda noite que sair esse vídeo Sim, sim Porque a ordem tecnológica é muito doida Um dois Mais um dois Não se preocupa Vai ter vídeo dos outros jogos, sim Do dois, do três, do quatro System Location Se é que vai... Se é que vai pegar nesse computador Pluto Aham 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 E é isso É isso aí Finalmente, vamos começar a gravar Eu sou seu pai Aham 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 Eu sou seu pai Aham Eu sou seu pai Eu sou seu pai Aham Eu sou seu pai Aham Dá noite Você também Aham Não Aham Aham Não cerebral wifi